A turma de Direito Processual do curso de Direito do campus da UFMS, aqui de Três Lagoas, está fazendo história, gente. Quatro estudantes foram selecionados para atuar em uma das competições mais importantes nessa área do conhecimento. O repórter Emerson Willian conversou com dois representantes que vão participar do torneio. De 4 a 6 de outubro haverá a sexta edição da competição brasileira de Direito Processual em São Paulo, capital. Esse torneio reúne estudantes de todo o Brasil e essa é a primeira vez que a turma de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, vai participar da competição. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Aldo Aranha. Professor, conta para a gente como funciona a competição e qual a importância dela para o curso de Direito. Essa competição é a principal competição relacionada a Direito Processual Civil dentro do Brasil. Ela já está na sua sexta edição, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e pela IDEAção Processualistas, que é um conjunto de mulheres que estudam sobre o processo. E ela será realizada em São Paulo esse ano com a busca de um compartilhamento de informações e de conhecimento entre as diversas equipes que lá participarão. Certo. Como ocorreu o processo de inscrições até chegar na fase da seleção e como foi formada a equipe? O edital é liberado alguns dias antes e aí é possibilitado a todas as equipes interessadas realizarem a inscrição, encaminhando o e-mail, desde que sejam instituições reconhecidas, credenciadas pelo MEC, para que possam então manifestar aquele interesse. E aquelas que primeiro manifestam interesse, geralmente são aquelas mais interessadas, aquelas que geralmente buscam de fato um aprendizado maior, um diferencial, acabam se manifestando. E foi o que aconteceu com a nossa equipe. E como funciona a classificação das equipes vencedoras? Quais são as premiações para as colocações? A classificação, nós temos três dias de competição, dia 4, dia 5 e dia 6. Dentro do dia 4 e do dia 5, aquelas equipes melhor classificadas vão para a parte final, vão para a fase final realmente da competição, onde são dadas premiações para aqueles que são os melhores oradores, para aquela que foi a melhor equipe, para tanto aqueles que foram melhores oradores na parte de apelação, quanto de contra-razões de apelação. Que aí seria o procedimento todo dessa área do direito, referente ao caso que foi proposto, dentro daquilo que foi apresentado no edital de publicação. A equipe aqui de Três Lagoas tem um enorme desafio aí pela frente, né? Duas universidades de renome aí do campo de direito serão as adversárias da equipe. Como tem sido a preparação? Esse é um desafio muito grande, né? Quando nós envolvemos os acadêmicos, é uma preocupação muito grande de nós, enquanto docentes, de prestar o melhor auxílio para eles. Eles vão acompanhar nessa competição, no dia 5 de outubro, tanto a UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, quanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são dois dos expoentes do direito dentro do Brasil. Mas ainda no dia 4 também participarão contra o IBMEC de São Paulo e contra a Universidade Federal do Tocantins. Então nós teremos dois dias de intensa preparação, de intenso desenvolvimento. Muito obrigado pelas informações, professor. Agora eu converso com o estudante Ederson Oliveira, que vai compor a equipe de direito aqui da Universidade. Ederson, você está animado para a competição? Como é a sensação de fazer parte da primeira equipe a participar de um torneio tão importante para os estudantes de direito? A sensação é indescritível, né? É uma oportunidade que eu considero a maior oportunidade que eu estou tendo dentro da Universidade, ao longo desse processo de 4 anos que eu já estou, porque nós estamos participando da maior competição, não somente de direito processual civil do Brasil, mas a maior competição e mais tradicional no âmbito de direito para acadêmicos no Brasil. Estar representando a UFMS é uma felicidade muito grande para nós, mas também estar representando o Mato Grosso do Sul e ser uma das únicas duas equipes a estar representando o Centro-Oeste brasileiro também, que é um expoente do direito processual civil e de outras áreas do direito também. Então nós estamos levando o nome do Mato Grosso do Sul e o nome da UFMS para representar nessa tão grande competição, que para nós é uma relação e é um desenvolvimento muito grande, pessoal e profissional, onde nós estaremos encontrando acadêmicos de todo o Brasil, assim como universidades de grande renome e pessoas também que estarão nos avaliando que nós só víamos, por exemplo, em livros, tendo contato pessoalmente para ampliar esse networking profissional e esse networking acadêmico também de estarmos levando, estarmos representando a UFMS, tendo esse contato maior com várias pessoas. Então para nós é uma felicidade muito grande de estar participando dessa competição, estar tendo essa responsabilidade de ser a primeira equipe do Mato Grosso do Sul a estar participando da competição e a primeira equipe da UFMS também, que ficará marcado para sempre. Muito obrigado pelas informações, Ederson. Desejamos boa sorte para os nossos competidores e que eles tragam a vitória na semana que vem. Eu volto com vocês aos estúdios.